Mais um mês de redução de vacância no que não é a renda. Saiba mais esse vídeo. Fala, pessoal. Tudo bem? Estou aqui com o Alessandro Estevam para contar um pouco de como foi o mês de fevereiro do que não é a renda. Então, vamos começar falando sobre os rendimentos. Conta para a gente como é que eles foram. Olá, Luiz. Tudo bem? Esse mês a gente manteve a distribuição de 81 centavos por cota do último mês. É importante ressaltar que quando você olha o resultado efetivo gerado pelo fundo, ele se encontra no patamar superior a esse que está sendo distribuído para os cotistas. A gestão, como sempre, continua atenta às perspectivas futuras do fundo dos processos de locação para, eventualmente, realizar eventuais ajustes positivos na distribuição de rendimentos. Perfeito. Talvez uma informação que vale a pena trazer aqui no vídeo de hoje é falar um pouco sobre o evento que aconteceu no mês passado sobre a discussão do MXRF e se isso traz algum impacto futuro para a distribuição do KNRI. Na verdade, a gente não teve novidades em relação a esse assunto envolvendo o fundo em questão. O que nem a renda continua distribuindo o rendimento da mesma forma que vinha distribuindo nos últimos anos, ou seja, obedecendo a legislação até então vigente. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre as mudanças para os locatários da carteira do fundo. O que aconteceu de positivo e de negativo? Em continuidade ao observar nos últimos meses, no que nem a renda, nesse mês a gente teve mais uma redução de vacância do fundo. Mesmo com a devolução de áreas no Joaquim Floriano, a vacância diminuiu nesse mês, tendo em vista as novas locações que a gente fez no edifício São Luís. O legal aqui é que talvez, apesar da desocupação no ativo da Joaquim Floriano, como é um ativo super líquido, a expectativa é que nos próximos meses a gente consiga diminuir o nível de vacância do fundo. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui nesse vídeo. Não deixem de conferir a carta do gestor que está no nosso site e não deixem de conferir nossas outras mídias, o Instagram, o LinkedIn, o Telegram e também o nosso blog. Muito obrigado e até a próxima!